De volta no Brasil, em 1979, mudamos para Sobral. Em vez de ter um bairro calmo, como o Joque, em Teresina, nos encontramos num centro caótico e com muita poeira. A casa foi encontrada através de contatos feitos no Rotary Club, da qual o Roberto se veria dois anos como presidente. O ministério em Sobral começou do zero e o papai preocupava muito, pois ele não era evangelista. Deus levantou um grupo de convertidos e na nossa casa começamos o trabalho presbiteriano em Sobral. O Roberto mandou fazer um púlpito e de lá ele pregava o evangelho do canto da nossa sala de estar. O grupo tinha jovens fiéis que até hoje mantemos contato. O Roberto usava livros para atingir os corações de universitários. Vendíamos livros a custo para que tivesse distribuição máxima. O Denis é um exemplo dos convertidos em Sobral. Hoje ele é pastor de uma igreja grande em Itapagé. Outro era o Reinaldo Marques Filho, um grande amigo até hoje. Sobral trouxe oportunidades de trabalho com crianças. Na sala de uma casa na beira de Sobral, realizávamos escolas dominicais e cultos à noite. Na Serra da Meruoca, abrimos um trabalho através de um senhor que respondeu ao radioprograma Luz para o Caminho. Hoje existe uma congregação presbiteriana neste mesmo lugar e os irmãos continuam firmes na fé. A nossa família crescia mesmo diante das circunstâncias difíceis que nos trouxeram a Sobral. Mesmo em Sobral, o Roberto adorava ir para o Piauí, onde ele começava a ensinar no Instituto Bíblico e no acampamento em Parnaíba. A paixão dele era ensinar e pastorear. Ele não era evangelista e essas oportunidades no Piauí confirmavam os dons que ele sabia que ele tinha. Em Sobral, o Roberto e a Janete comemoraram as suas bodas de prata. Foi o momento de pura alegria que dá para ver aqui nos seus rostos. Em 1983, o sonho dos Clarkes foi realizado, a volta ao Piauí, desta vez em Parnaíba. Quando Roberto bateu esta foto, pouco ele sabia que a foto incluiria o cemitério, onde ele seria enterrado em menos de três anos. E então, no dia 25 de julho de 1986, o inacreditável ocorreu. O Roberto Clark faleceu de ataque cardíaco e morreu dentro de minutos no alpendre da casa da missão em Parnaíba. Se é possível ver Cristo na Terra, nós todos vimos ele no Roberto Clark. Não existia outra pessoa mais humilde, mais interessado na preservação da pureza das Escrituras, mais apaixonado por Jesus Cristo. E mais disposto a vender os próprios sapatos, se isso renderia mais uma alma, ganho por Cristo. Nunca entenderemos porque Deus chamou ele tão cedo na sua vida. Só um Deus soberano sabe onde a morte do Roberto Clark se encaixa no seu plano. Que o fruto do ministério do Roberto Clark continue naqueles que hoje pregam e vivem o Evangelho no Piauí, no Ceará e no Maranhão. Graças a Deus pela vida do Roberto Clark. Durante os próximos nove anos, entre 1986 e 1995, a Janete continuou o ministério com a Igreja Presbiteriana Independente em Teresina. Música continuaria como um foco do seu trabalho. Ela nunca cansou de ensinar música e levantar hinos e corinhos em louvor a Deus. Ela nunca esperava parabéns, mas hoje eu garanto que ela já recebeu o máximo parabéns possível. Um abraço do próprio Filho de Deus, dizendo Muito bem, serva, boa e fiel. Entra hoje no gozo do teu Senhor. Música A viagem por esta terra foi rápida demais, mas ela deixou sua marca em tantas pessoas. O testemunho dela foi uma vida que demonstrava Cristo nas suas palavras e carinho a todos. Nunca esqueceremos, nunca esqueceremos do exemplo que ela nos deixou. Música 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 In the morning when I rise In the morning when I rise In the morning when I rise Give me Jesus Give me Jesus Give me Jesus You can't have all this world But give me Jesus And when I am alone Oh, when I am alone And when I am alone Give me Jesus Give me Jesus Give me Jesus You can't have all this world Forgive me Jesus You can't have all this world You can't have all this world Amém. 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 Ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Eu sou feliz com Jesus Só com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor